A Louca Quando ela passa, a veste desgrenhada, o cabelo revolto em desalinho, No seu olhar feroz eu adivinho o mistério da dor que a traz penada. Moça, tão moça e já desventurada, da desdita ferida pelo espinho, Vai morta em vida, assim, pelo caminho, no sudário da mágoa sepultada. Eu sei a sua história. Em seu passado, houve um drama de amor misterioso, O segredo de um peito torturado. E hoje, pra guardar a mágoa oculta, Canta, soluça, o coração saudoso, chora, gargalha, a desgraçada estulta. Para ler outros poemas, acesse www.poeteiro.com Contato Iba, arroba, ibamendes, ponto com Música Iba, arroba, ibamendes, ponto com